Nos primeiros minutos do novo ano havia filas para comprar maconha em lojas na cidade de Chicago. O uso recreativo da erva se tornou legal a partir desta quarta-feira no estado americano de Illinois. Foi o 11º estado no qual pessoas com mais de 21 anos podem consumir maconha de forma recreativa. A lista inclui Califórnia, Colorado, entre outros. De forma geral, a lei permite a adultos residentes no estado comprar e possuir até 30 gramas de flúor de cannabis juntamente com alimentos que tenham maconha na composição e pequenas quantidades de extratos altamente concentrados. Já os não residentes poderão comprar metade da quantidade.